E já que este sábado é especial, durante todo o programa nós vamos ver os depoimentos de alguns professores que nos ajudam a fazer o Ciências Médicas Hoje. É interessante que como o programa é exibido em um horário excelente para que as pessoas possam assistir, isso facilita bastante que quem está em casa, seja mãe que esteja grávida, tenha acesso a informação sobre a Natal, uma mulher no primatério tenha informação sobre esse assunto. Interessante também para os homens que a gente tem a participação também do pessoal da urologia, da cardiologia. A informação ela é uma forma de trazer para a pessoa um esclarecimento, é uma forma de fazer com que a pessoa procure assistência médica, que tire dúvidas também. É uma maneira excelente. Eu acredito muito que a forma de se chegar até a comunidade é através da comunicação da televisão. Um pouquinho nervoso, né? A gente sempre fica um pouco nervoso em relação à primeira experiência com a TV, inclusive com a filmagem, mas eu acho que depois desse tempo todo já deu para se acostumar um pouquinho. É um meio de comunicação, né, que é imprescindível, de mostrar como a FCM trabalha e como nós abordamos todos os pacientes, como é que é feito o trabalho da gente. Então, o programa FCM hoje realmente tem essa contribuição maravilhosa que dá para a gente, né, aqui da instituição. Obrigado. Obrigado.